Se a vitória não veio, as explicações também não vieram. Aqui no Estádio Beira Rio, o Grêmio falou sobre o resultado de 1 a 0 para o Internacional. Os bastidores do vestiário, o discurso do Renato, do presidente e até mesmo o futuro do treinador. A gente fala depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a derrota grêmista por 1 a 0, as últimas horas. Antes, deixa o like e compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Lembra de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todos os nossos conteúdos aqui. Primeiro ponto, kto.com, onde a adversão acontece, joga com responsabilidade. O cupom é a dupla para você ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos mais interessantes. Quem jogou na vitória do Internacional se deu bem, mas lembra, é a aposta, você pode perder dinheiro. Então, responsabilidade é um site para maiores de 18 anos. O Grêmio perdeu. Nós fizemos aqui a nossa crítica do jogo. Volta um conteúdo depois do diário, se você quiser saber o que a gente pensou logo depois da partida. Mas o principal, tá? Que era o que eu esperava. Uma explicação um pouco mais forte. Talvez uma postura um pouco mais indignada por parte da direção. Afinal de contas, o Grêmio perdeu todos os Grenais. O Grêmio perdeu todos os Grenais da temporada de 2024. Não tem mais Grenal nesse ano para ser vencido, tá? Perdeu todos. Mas a desculpa, ou pelo menos o discurso, foi o mesmo dos Grenais anteriores. Ou melhor, dos fracassos anteriores. Se a gente voltar na Libertadores da América, eliminação. Se nós voltarmos na Copa do Brasil, eliminação. E compararmos os discursos com o que aconteceu no vestiário do Grêmio aqui, será exatamente igual. A enchente. Renato se abraçou mais uma vez no mês de maio para dizer que o Grêmio está sofrendo. E que a imprensa não valoriza o esforço que o time tem feito para superar as adversidades. Renato, inclusive, disse que está satisfeito com a campanha que o time faz na Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano. Porque, de acordo com ele, o Grêmio jogou 80% do campeonato fora do seu estádio. Fez provocações, inclusive, ao Inter, dizendo que não ganhou nenhum Grenal, de fato, verdade. Não ganhou nenhum na temporada. Mas que nenhum foi na Arena. Isso acaba dificultando. E que os colorados só comemoram um clássico. Não comemoram títulos. E que o Grêmio está cheio de faixas para mostrar, para exibir, para comemorar junto com o seu torcedor. Enfim, foi um vestiário diferente. Um Renato irritado. Um Renato contra-atacando bastante. A direção ficou acompanhando de pertinho ali a entrevista do comandante. Foi uma entrevista tensa. Afinal de contas, foi a primeira manifestação do Renato depois do folgão. E ele foi provocado sobre a folga. Não gostou. Ficou incomodado. A direção do Grêmio também deu para ver. Estava incomodada de novo com o assunto. O discurso do Grêmio aqui era um assunto já virado, já batido. Que o Antônio Brun já tinha falado durante a semana. Mas é verdade também que foi a primeira vez que o Renato deu entrevista depois do folgão. Também é verdade que foi a primeira vez que o presidente Guerra falou depois do folgão. E o presidente disse que está tudo certo, que foi um combinado. O presidente repetiu o discurso das enchentes e olhando para o futuro, a gente precisa colocar algumas coisas aqui. Eu senti uma tensão natural no vestiário. Uma irritação. Mas o Grêmio garante. Não há medo. O Grêmio não está com medo da tabela. O Grêmio encara o Atlético Goianiense na próxima rodada. O Grêmio não terá o dode, suspenso, por exemplo. Mas o PP deve voltar naturalmente ao time. Mas a tabela, ela pressiona. O Corinthians e o Fluminense venceram neste momento, nesta semana. Isso automaticamente coloca uma pressão para o Grêmio. Venceu o Atlético Goianiense é obrigação. É obrigação. Não dá para pensar num cenário onde o Grêmio não vença do Atlético Goianiense. E o discurso é, não tem por que temer o rebaixamento. Inclusive, o Renato diz que mira ainda a parte de cima da tabela. Que ainda sonha em conquistar algo maior. Então, o campeonato do Grêmio está sendo esse, tá? Fugir da parte de baixo e tentar morder alguma coisa. E para o Renato isso está bom, porque o ano é um ano de dificuldades. O presidente Alberto Guerra, ele foi provocado também sobre o futuro do Renato. E o Renato também foi questionado sobre isso. O Renato não fala. Diz que só vai falar em dezembro. O presidente Guerra, ele descartou uma mudança agora. Reafirmou. O Renato fica até o final do ano. Vamos assim até o final do ano. Essa foi a frase, né? Vamos assim até o final do ano. E depois as avaliações vão acontecer. Gente, repito. O Renato não deve ficar para o ano que vem. O que assistimos aqui no Estádio Beira Rio, possivelmente, foi o último Grenal do Renato neste ciclo. Como treinador do Grêmio. A mudança é eminente e o clima não é nada bom. Nenhum jogador falou na zona mista, até pela estrutura aqui do Estádio Beira Rio. Mas o ambiente, ele é um ambiente pesado, bastante pesado. O Grêmio rechaça qualquer ideia de rebaixamento, mas ao mesmo tempo sabe que a tabela está pressionando. Muito difícil. Ah, perdeu o Grenal, provoca. O Roger comentou, inclusive, sobre as provocações, né? O Roger diz que entende, que são coisas do futebol. Que não usou isso no vestiário, não usou o discurso do Antônio Brum. Que quer acreditar que tenha sido uma estratégia para desestabilizá-lo, né? Mas que, por vezes, pensa que pode ser algo um pouco mais profundo. Pô, foi um ambiente diferente, cara. Eu estou sendo muito sincero aqui com vocês, tá? Esse ambiente do Grêmio, ele está diferente, ele está estranho. Eu tenho falado muito que está um ambiente desidratado no trabalho do Renato, de fim de festa. Mas o resultado de hoje, ele deu uma balada e uma balada legal. A ponto do presidente Guerra se manifestar. E ele raramente faz isso, vocês sabem, depois dos jogos. Mas falou, não gostou de algumas perguntas. O Eduardo Picão, por exemplo, falou, e falou muito bem, tá? Falou muito bem. Presidente, é difícil acreditar que a enchente interfira no resultado do Grenal. E o presidente não gostou absolutamente nada. Por quê? Porque o Grêmio está apegado nesse discurso de que a enchente é a causadora dos maus resultados. Essa foi a desculpa, tá? Por que que o Grêmio perdeu o jogo? Renato não explicou. Gustavo Berton, da ESPN, refez a pergunta. Porque ela já tinha sido feita no início da entrevista e o Renato também não explicou. Disse que houve um erro individual ou um erro coletivo, mas que isso vai ser tratado no vestiário. Não explicou. O Grêmio tem poucas explicações. E a única hoje de pé é a enchente. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.